Nós somos chamados a debater o valor do salário mínimo para o ano seguinte. E, mais uma vez, senador Taques, envergonhados, nós temos que discutir entre um salário mínimo de 540 ou de 580. Quatro pães por dia é a diferença entre um e outro. E alguns dizem que é impossível mais de 540 e outros comemoram os 580. Quatro pães por dia é a diferença que as grandes forças progressistas da esquerda teriam se conseguissem reajustar além do que o governo quer. Junta-se a isso a vergonha específica desse ano que o povo brasileiro vai nos cobrar de um aumento de 4, 5% para o salário mínimo e de 61% para os nossos salários. Isso vai nos cobrar, isso vai ser cobrado para nós. O salário mínimo subiu 34% nos últimos oito anos. Chegou a 540. E o que mudou de fato na vida do trabalhador que recebe 540? Diminuiu o tempo dele na ida de casa para o trabalho? Diminuiu? E o que mudou de fato? Diminuiu no caminho. E o que mudou de fato?